Música Salve galera, tô com o Las Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui um bug no pescador Isso mesmo, aqui nas áreas de pesca, beleza? Mandar um grande salve para o Marcelo Kernemann, moderador dos grupos e das lives Ele mandou um print aqui para mim E se dá para pegar sempre o C4 aqui? Deixa eu entrar aqui que eu vou mostrar para vocês Ele falou, deve ter alguma forma de pegar sempre o C4 Olha um bom vídeo aí para você E o grande salve para o Marcelo Eu falei, cara, é mesmo Eu não pensei Olha, tá até a vara de pesca aqui Eu nem pensei, galera Em bugar este local aqui, né mano? E a galera meio que subestima este local aqui É bom sempre vir pescar Você pode estar achando em sua quantidade elevada de peixes, né galera? Que nem quando eu vim aqui eu falei Caraca, mas é bastante peixes para trocar, né? E 75 moedas Mas se você pescar direto, galera Toda vez que o evento aparecer Ele fica muito tempo aqui, né? Que nem agora eu vou pegar aqui Vou pegar uma carpa, né? Só que antes eu vou mostrar para vocês como que funciona Este bug, tá galera? No caso aqui Ele não tinha vindo Ele não tinha aparecido o C4 Aí eu fiz o bug E o C4 apareceu, mano Eu mandei lá no grupo Falei, caraca, olha aí Não é que deu certo mesmo? Então você vai fazer o seguinte Procedimento, tá galera? Tem que ser a primeira vez que você entrou no mapa Vocês viram que eu estava lá na parte de fora do mapa Você vai entrar Aí você vem e vê os itens que veio aqui, tá galera? Se os itens não vieram interessantes Ou se você não tem a quantidade de peixe necessária Algo do tipo Entendeu? Você vai fechar o jogo completamente E aquela marota colagem de pasta, tá? Se você não sabe como colar pasta Galera, na descrição aí Tem um vídeo ensinando como que faz Para estar utilizando esse Z-Arquive Qualquer coisa, deixa algum comentário aí no vídeo, né? Se tiver alguma dúvida Ou entra nos grupos que estão aí na descrição do WhatsApp, beleza? Eu estou em todos os grupos aí Você pode estar esclarecendo as dúvidas aí, sim, beleza? Então eu vou colar pasta rapidamente aqui E já volto com vocês Prontinho, galera Já fiz a colagem de pasta, tá? Eu estou aqui na parte de fora, né? Quando a gente faz esse processo Agora a gente vai fazer aquele procedimento, galera A gente vai aqui Eu tentei só colar pasta e entrar Não funcionou, tá? Aí o segundo teste que eu fui fazer Foi esse daqui De ir no mapa, né, galera? Abrir o baú Que tem aqui dentro do mapa Pode ser no canteiro Depende de onde você estiver, né, galera? Você pode estar entrando Nas áreas de Carvalho Lá, vai nos Carvalhos Entra lá nesse mapa E você vai procurar onde está o baú Tá? Caramba, muito zumbi aqui Vou passar por ele Ah, achei um... É, cara Agora eu não sei se o motor conta, tá? Galera Não vou pegar esse motor não Porque eu não tenho missão aí Se eu quiser essa missão do motor Engraçado é que eu estou sem a moto, tá? Galera Vocês observaram Quando você sai sem a moto É até uma dica boa aí Também junto desse vídeo Com uma coisa que eu reparei E que eu achei ruim Mas não precisa exclusivamente Pegar o motor Pra completar a missão, galera Aí é uma coisa boa Sair sem a moto da sua base, galera Sempre acontece isso Que eu estou formando nos mapas Que eu estou fazendo esses procedimentos assim E eu saio sem a moto Olha, você recolhe os itens dele É, bem motor, cara Né? Eu vou explorar um pouquinho mais Sobre isso daí, tá, galera? Então você vai pegar os itens aqui Agora vamos voltar lá no mapa Lá da pescaria, beleza? Bora Pronto É, feito esse procedimento O bug já foi concluído, tá, galera? Agora a gente vai aqui É, no pier, né? Era o pier? É o cais, é o cais, né? Pode ser qualquer evento Beleza, galera? E vamos lá que os itens Eles vão ter É, eles vão mudar aqui, certo? Esperar aqui o mapa carregar Vai carregar rapidinho Aí, beleza Ó, a gente já chega aqui Galera E olha aí Os itens Eles mudaram, certo? Eu queria o C4, né? Mas eu fiz esse procedimento aqui Só pra mostrar pra vocês Eu vou colar a pasta aqui de novo, tá? Pois essas premiações Elas não vieram interessantes Eu, se eu for trocar Vou trocar lá pelo C4, né? Deixa eu colar a pasta aqui Mais um pouquinho E já volto com vocês Prontinho, galera Eu já fiz a colagem de pasta Estou esperando o jogo aqui carregar Eu gostaria de mandar um salve aí, galera Para o Bruno Membro parceiro do canal, mano Obrigado mesmo aí pelo apoio Você ajuda demais, mano Todos os membros aí do canal também, tá? Dark Aprendiz Os membros aqui Dark Core, tá, galera? Que é o Temur Grande Emily Casquinha O Riquelme na área O Jailson Pandinha Adriana Oliveira O Freck Karina Olha o Jonas Feio Brabo Misael Alves E o De Bruno, tá, galera? Um salve especial também Para a galera que fez O Superchat aí, ó O Claudio Poeta O Atlético Caraca O Atlético ali Monstro, hein? Grande Bucky Guerra também Obrigadão aí pelo apoio De vocês aí nas lives Todo mundo que deixa O likezão, galera Considere deixar o likezão Aí também Para fortalecer, tá? Deixa o comentário aí Compartilhe, certo? Que ajuda demais aí No crescimento do canal, tá? Então agora É só fazer esse procedimento Eu posso estar voltando aqui É... E fazendo esse processo Que os itens Eles vão mudar, tá, galera? Ele vai funcionar aqui Para todos os mapas, né? Da pescaria Esse foi o primeiro teste O terceiro teste Não funcionasse, galera Eu ia abrir uma caixa Aqui do baú É... Uma caixa do baú Nossa Uma caixa aqui Das mensagens Ainda bem Porque eu não tinha Nenhuma caixa Eu abri todas, né? Né, galera? É... Ia fazer outro teste Esse é o mais econômico, tá? Então eu não vou nem caçar outro Tá? Esse aqui já é o mais econômico Veio, não veio Colou pasta Pô, pum Esse é o mais econômico Então comenta aí O que você achou Sobre isso, beleza? Então tamo junto aí Mais uma vez Agradecendo aí O Marcelo, né, mano? Que deu a ideia do vídeo De eu procurar Este bug aqui Que eu não tinha... Né, até a hora que ele falou É mesmo, cara Na hora que eu achei Eu falei Caraca, né? Que tem bug aqui mesmo Buguei o pescador, doido É nóis, galera Sucesso